Uma obrigação de um coordenador de governo, um coordenador administrativo, não comparecer principalmente em algumas situações importantes, licitatórias. Mas, infelizmente, mesmo nós fazendo parte de um cargo tão importante dentro da Prefeitura Legislativa, nós não conhecíamos os editais e tampouco as datas que eram pregadas à execução de qualquer tipo de licitação. Foi fato, inclusive, de reclamação dos próprios vereadores, que também fizeram essa reclamação junto a mim e junto à Prefeita. Mesmo não ter participado dessa licitação, o senhor tem algum conhecimento se houveram duas outras tentativas de licitação desta obra e que não compareceram nenhuma empresa nas outras duas tentativas? O senhor tem alguma coisa muito a respeito disso? Eu tenho conhecimento sim, não sei se dessa obra ou da obra da rodoviária. Mas que houve licitação frustrada, houve sim. Frustrada, eu digo, no sentido de não ter interessados. Sujei, pelo que o senhor relatou, a Prefeita tinha pleno conhecimento das irregularidades da obra, tanto que o senhor falou que ela disse que a empresa vinha fazendo alguma besteira, alguma coisa que não era devido na obra. Eu vou ler um trecho do depoimento dela, porque o senhor não tem mãos. Ela disse assim, de quem não acompanhou de perto a obra, mas esteve por quatro vezes no local, que não verificou nenhuma irregularidade na obra. Por que o senhor acha que ela fez esse tipo de depoimento, se ela tinha conhecimento? Ela tinha, por parte do senhor, ou por parte do gestor, que era o Hélio, ou por parte do secretário, ela estava informada sobre as irregularidades que vinham ocorrer na obra? Como que eu cuido de uma situação, digo que não conheço, e levo uma pessoa amiga minha, de minha confiança, a vistoriar a obra para ver se está dando certo? Foi o caso dela com o secretário de Esportes e Turismo, Darcy. Se eu levei o Darcy, é porque eu tinha conhecimento e estava sabendo que alguma coisa errada estava acontecendo. Cabe agora o observamento de cada juízo. Após a visita da prefeita com o secretário de Esportes e Turismo, Darcy, houve alguma mudança na obra? Após a constatação da visita de ambos, houve alguma mudança, alguma reforma na obra em virtude desta visita? Primeiramente, o que a prefeita me informou, que a qualidade do material a ser empregado não era o que ela queria. Aí fica uma dúvida, se é o que ela queria ou se é o que estava no cronograma, no projeto. Eu não tenho esse entendimento técnico para fazê-lo. No entanto, acredito que o engenheiro deverá explicar. Acredito que o próprio secretário de Esportes e Turismo deverá explicar porque ele foi acompanhar o prefeito nessa questão. Ele não foi apenas para dar carona. Ele não foi apenas para levar o prefeito lá. E isso dito pelo próprio secretário a mim. O senhor poderia me dizer, se o senhor recorda, sobre essa polêmica da troca da madeira, houve uma comissão, como o senhor mesmo disse, no qual eu também fiz parte, juntamente com o vice-prefeito José Vitor, o vereador Ginho, no qual nós estávamos apontando por que não a troca do madeiramento, já que o projeto contemplava a troca total do madeiramento. E na ocasião, a prefeita nos disse que se tratava de uma madeira especial, uma madeira de qualidade. O senhor lembra algo a respeito desse assunto? O senhor poderia nos relatar o que foi dito pela prefeita, se ela participou desse processo, se ela opinou na questão do processo da troca ou não troca do madeiramento, sobre qualidade ou não qualidade do madeiramento? Não tenho conhecimento disso. Porém, há que se fazer um razoável nesse agradecimento. Todo projeto pode ser alterado, pode ser modificado, pode ser aditado, desde que devidamente documentado como preceitua a legislação de licitações, desde que solicitado ao departamento técnico e que tenha doença, desde que ouvido o departamento jurídico para ver a questão legal. nada pode ser feito se não for cumprido essas determinações, se for feita essa metodologia. Ninguém, por mais autoridade que tenha, pode fazer qualquer alteração em qualquer projeto, seja no programa físico-financeiro, seja de ordem pessoal ou seja de ordem tributável. Pode ser feito sim, desde que ouvido e preenchido os parâmetros legais. Não foi o caso do governo. Até porque eu elaborei um projeto a pedido da prefeita e fui encaminhado e rejeitado nesta casa de uma suplementação, no valor de 12 mil, 13 mil no mineiro, no recordo, para a cumprimentação daquela obra. Ali eu estava fazendo o cumprimento de determinações. Porém, avisei o próprio engenheiro, aqui que é Belinho, que estava sendo feito um aditamento e se ele tinha conhecimento. O projeto eu fiz, mas eu não assino, quem assina é a prefeita. E fui ela quem solicitou que eu fizesse o projeto. Sr. Jair, quando os vereadores estiveram na prefeitura, conversando com o senhor, em sua sala, foi questionado sobre o pagamento. O senhor se lembra quantos por cento e qual o valor que já tinha sido o pago da obra? Bem, mano, na presença dos vereadores, por exemplo, em vossa silência, o secretário de Finanças, Valdir, disse que restava apenas 23 mil reais a ser pago. E até aquele momento a gente desconhecia se estava liberado na terceira parcela ou não. Foi questionamento de que tinha autorização ou se não tinha autorização para o pagamento. O senhor sabe informar se a prefeitura pagou alguma medição sem autorização da prefeita? Segundo o responsável pela obra me disse, havia, sim, sido pago uma fatura, uma medição, sem estar cumprimentado o laudo de historias e devidamente assinado e autorizado pelo Belinho. O senhor sabe me dizer o valor? Não, não sei, o valor não sei. E também não sabe de que medição foi essa, de que parcela foi, primeira, segunda, terceira? Eu acho que foi a terceira. Eu acredito que foi a terceira. O senhor Elin alguma vez falou com o senhor sobre o pagamento sem medição, sem autorização por ele de responsável da obra? Sempre que o Elin conversou comigo foi por solicitação de informações. Nunca, espontaneamente, ele veio trazer a minha, a meu esclarecimento para me informar a prefeita, ou até mesmo para informar vereadores, ou até mesmo para justificar alguns requerimentos da Câmara. Nesse sentido, não. Eu é que o chamava e ele me informando. E ele disse a mim que não havia autorizado e ainda me desafiou. Olha se tem a minha assinatura. Se houve assinatura, houve posteriormente essa conversa. E o senhor Valdir conversou alguma coisa com o senhor a respeito dos pagamentos feitos para essa empresa? O senhor Valdir assumiu um erro perante a mim, dizendo que havia liberado um pagamento por determinação. Não sei quem ele terminou. Mas ele confessou, ele falou para mim, eu errei, não devia ter feito, e fiz esse pagamento sem autorização do responsável pela obra de Elin. Mas eu fiz por determinação. Agora, se foi do gabinete, se não foi do gabinete, quem terminou, se foi por situação de alguém estranho em prefeitura, não sei. Então o senhor afirma que alguém solicitou ao seu Valdir que pagasse essa terceira parcela. Terceira parcela. Então, vamos lá. Sr. Jair, podia fazer mais um minuto para que a gente só preparasse alguns documentos? Fique à vontade.